Essa quadrilha fortemente armada com fuzis e armas longas invadiram o condomínio em construção na cidade de Matão. Segundo os seguranças, esses quatro seguranças inclusive foram feitos reféns com violência. Eles foram obrigados a se manter com a cabeça abaixada o tempo todo para não poder identificar nenhum dos bandidos. Segundo eles, eram em torno de 15 a 20 criminosos que invadiram o condomínio com o intuito justamente de levar dois containers contendo fios e materiais de valor. Esses bandidos invadiram o local com um Fiat Uno e um escorte. Depois disso um caminhão entrou no condomínio, todos esses veículos, produtos de furto e roubo, para levar justamente o material que eles queriam. Depois de fugir do local, por volta da uma hora da manhã, ou seja, das 23 horas a uma da manhã, em torno de três horas, os indivíduos ficaram com seguranças fazendo o carregamento desse material. Depois fugiram do local, levando todo o material e queimaram os dois veículos logo à frente. O Uno e o escorte foram encontrados pela polícia militar e incendiados. Um trabalho intenso do corpo de bombeiros inclusive foi feito para poder conter esse incêndio, mas infelizmente os veículos foram totalmente consumidos. Inclusive a gente tem imagens aí para quem nos acompanha de um dos veículos, o Uno, sendo consumido pelas chamas. Todo esse material foi passado pela gente, pelo nosso parceiro, Amaury Júnior, da cidade de Matão. O pessoal por lá ainda está em movimento porque eles tentam localizar os envolvidos neste crime, Chico. Até o momento, segundo informações, ninguém foi preso. Pois é uma ação criminosa na cidade de Matão. Temos até as imagens, viu, do veículo incendiado aqui. Marcelo Banholi, estamos exibindo para a nossa audiência. bandidos fortemente armados renderam os vigilantes desse condomínio em construção, como disse o Marcelo Banholi, incendiaram os veículos, claro, para dificultar qualquer tipo de deslocamento por parte dos seguranças, né, Marcelo Banholi. Mas só para a gente reforçar, os bandidos estavam fortemente armados, você disse com armas longas, possivelmente fuzis, mas não houve disparo de arma de fogo. Segundo informação, não, Chico. E só para esclarecer, esses dois veículos, o Escort e o Uno, eles foram furtados ou roubados na região e foram utilizados no crime. Eles foram incinerados pelos criminosos justamente para evitar que a perícia possa encontrar provas que leve até os criminosos. A polícia procura câmeras de monitoramento, é claro, para tentar identificar quem são esses bandidos que agiram ali com bastante audácia, né, Chico? Então, possivelmente, né, outro veículo estava aguardando outros carros aguardando a prática do crime, porque se os bandidos incendiaram esses carros que foram usados ali para chegar no local do crime, depois incendiaram cerca de 15 criminosos, pelo menos uns três carros deveriam estar dando cobertura. Polícia civil agora trabalhando para tentar localizar pistas, Zé Júnior, que possam levar a localização desses bandidos que praticaram esse roubo ali na cidade de Matão. Difícil a questão da segurança pública, né, Chico? Nós nos deparamos com várias situações desse tipo. Recentemente, nós tivemos aquele ataque a carro forte aqui na nossa região e que foram dois ataques praticamente seguidos, né? Então, assim, a polícia militar, a polícia civil precisa intensificar esse seu trabalho, e tem intensificado, porque a gente percebe que esses criminosos, principalmente armados, com um grande poder bélico, né, acabam aí não se intimidando, Maria, no enfrentamento contra o Estado. Então, assim, o que nós vemos uma crescente, né? Agora nós esperamos que esses criminosos sejam encontrados. Pois é, e aqui na nossa região, né, pertinho da gente, bandidos fortemente armados, aí fica difícil também para a polícia, fica difícil, né, para próprias seguranças que estavam lá, que foram rendidos. É um crime aí que tem que ser investigado, sim, e entender, né, de onde vieram essas armas, por que elas estão circulando por aqui, e provavelmente esses bandidos aí vão aparecer novamente, viu, Ed Júnior? Porque se estão aí fortemente armados e circulando, pode esperar que ainda vamos ter notícias deles. Obrigado. Obrigado. Obrigado.